Olá pessoal, aqui é o Adriel da Azul Containers E hoje estamos aqui na área rural de Rio Claro, São Paulo Próximo também é Corumbataí Bem, vamos lá, trouxemos aqui uma kitnet padrão 1 O cliente aqui está iniciando a formação da chácara Então, aqui também aos fundos passa um rio Então o treino é bem reto e ele quis por precaução Já ganhar essa altura também, fazer uma base mais elevada Para depois guardar umas coisinhas de ferramenta, tudo embaixo do container E também, no caso de um período muito chuvoso Ele está tranquilo com o container dele aqui também Então aqui veio a kitnet, abrigo da caixa d'água Vou mostrar para vocês também, como todo vídeo eu tenho mostrado ultimamente Questão de ligação de água, energia e esgoto O que eles vão precisar fazer aqui, por exemplo, tá certo? Então aqui da base, eles fizeram as muretas aqui do lado Tem broca nas pontas Tem também a parte de ferragem, concreto Está bem tranquilo aqui, tá? Fez mais uma partezinha na frente Mas eles vão fazer um telhado Pegando todo o container para trás e para frente Para fazer uma garagem atrás e uma área de lazer na frente Afinal, chácara, né? Sempre é importante ter os espaços externos Que são os espaços de confraternização Que é o maior tempo do dia que a gente fica Então, vou mostrar aqui do outro lado A parte de conexões Ele também solicitou para a gente o abrigo para botijão de gás Está aqui também Veio no MUNC, conseguimos descarregar Parar do lado Acesso legal Terreno em nível Foi bem tranquilo Então aqui, pessoal Lá em cima Perto da caixa d'água Lá nós temos aquele cano Que é o cano Que vai entrar a água da kitnet Então eles vão instalar a caixa d'água E vai alimentar aquele cano Da parte de esgoto Aqui ficaram as saídas Na traseira do container Então aqui nós temos Da pia da cozinha, do lavatório, do banheiro Do vaso sanitário e do ralo do chuveiro Então eles vão unificar aqui Para ligar aqui na fossa séptica Que eles fizeram aqui Esses três canos ali da fossa séptica Então o esgoto vão unir aqui, cavar e ligar lá A água é ali em cima E a energia Tem uma caixinha aqui na frente Dessa aqui, perto dessa escadinha aqui Ela dá o acesso para o quadro de disjuntores Então vai subir com o fio até lá E alimentar os disjuntores Aqui tem uma tomada externa Tem também a entrada para internet e TV Então vamos lá mostrar a parte interna É um projeto padrão Esse modelo se encontra em nosso catálogo do WhatsApp Para quem ainda não conhece Não tem o nosso número Está na descrição desse vídeo aqui No nosso catálogo tem esse e outros modelos Com preços sempre atualizados Então pessoal, logo que entramos Temos um ambiente integrado Aqui onde geralmente o pessoal monta Um sofá cama ou uma cama Como preferirem E o ambiente integrado Com um pontinho aqui de cozinha O pessoal geralmente também De início usa esse gabinete e tudo mais Mas tem pessoas que depois Mandam fazer o seu planejado Então por isso que sempre vem Algo básico inicialmente Aqui eu vou mostrar para vocês O banheiro Vem completinho Revestimento branco O nicho Box Vaso sanitário Lavatório Com espelho Aqui nós temos um piso vinílico Que pode lavar Não tem problema E sempre Todo projeto nosso Obrigatoriamente tem o nosso piso box Que é para garantir toda a estanqueidade Da área de banho Então é isso pessoal Um projeto compacto Ótimo para quem Pretende montar a sua chacrinha Ótimo para um casal Que está começando a vida também Ótimo para quem Vai fazer uma renda Um ar bimbi Enfim Tem muitas alternativas aí Eu sei que Atende até mesmo para um escritório Esse tipo de projeto Então é isso Está mostrado Agradeço a todos que nos acompanham Peço também Pessoal que tem interesse em preços Entra lá no nosso catálogo Lembrando novamente O número do nosso whatsapp Vai estar na descrição do vídeo Lá nós também tiramos mais dúvidas E é muito importante também salientar Que a nossa empresa Ela está situada entre Boituva e Porto Feliz No estado de São Paulo E visa atuar num raio de 350 quilômetros Tá joia? Então muito obrigado E até mais